Fala galera, tudo certo? Espero que sim, aqui tá tudo tranquilo Eu tô chegando de um passeio agora Que eu fiz ali pela serra E... olha aí Assim é legal, quando não dá o pisca pra trocar de faixa é bom Tô chegando de um passeio agora que eu fiz ali na serra E... um momento bem propício O que que acontece? Não sei se com todo mundo Não sei se muitas pessoas, mas... Muita gente que eu conheço já me comentou Sobre um sentimento que eu tenho Que é o seguinte, cara Quando tu tá chegando de um passeio Quando tu tá chegando de um passeio Uma viagem, algo do tipo E aí tu tá perto de casa É onde acontecem os piores sustos Acontece acidente Já vi muita gente falar isso, na verdade De os piores sustos que tu toma Acidentes e tal Muita gente se acidenta quando tá chegando em casa De um passeio E... Por que que isso acontece, tá? Claro, muitos fatores Mas um dos principais fatores é o seguinte Quando tu tá perto de casa Tu dá uma baixada na guarda Tu dá uma relaxada Porque ali tu já tá acostumado Tu já domina aquele local Tu já domina aquele ambiente E então... Tu dá uma baixada na guarda Tu dá uma relaxada E quando tu dá uma relaxada Se tratando de moto É onde realmente pode acontecer o problema, né? É onde tu pode sofrer um acidente de fato Porque na moto Se tu não tiver 110% a tempo A probabilidade de dar problema é muito grande E qualquer milésimo de segundo Tu pode estar no chão Ter o peito ao para-choque, né? E nesse vídeo, então Eu queria deixar uma dica Que é justamente a seguinte Quando tu tiver chegando em casa De uma viagem ou de um passeio Não abaixa a guarda Não relaxa, cara Relaxa quando tu parar a tua moto na garagem Caso contrário Fica ligado Porque... Tem muito relato de gente que... Tá chegando num passeio E sofreu um acidente E aí muito... Muito disso, né? É por essa relaxada que a galera dá Então... E tô dizendo também pela prática Eu... Um tempo atrás Sempre que eu tava voltando num passeio Eu tomava um susto Alguém me fechava Alguém quase batia em mim Alguma coisa séria acontecia Então eu comecei a... A adotar isso Quando eu tô chegando perto de casa Eu fico mais ligado ainda Eu fico mais em alerta Pra tentar evitar esse tipo de problema Beleza então, gurizada Esse foi o vídeo Só deixando essa dica aí Caso tenha gostado do vídeo Deixa um gostei pra ajudar o canal Se não for inscrito Se inscreve aí E até o próximo vídeo Valeu!